No Esporte de Saúde, bom dia, doutor Edilson Santos. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Mia. Bom dia, Guido. Bom dia aos ouvintes da Tupi. Bom dia, doutor. Ô, Mia. Oi, bom dia. Ah, ela deu bom dia. Bom dia. Ô, doutor, eu gostaria que o senhor falasse sobre... Nós tivemos uma reclamação do ouvinte nosso, do seu Paiuto Meleza, e ele disse que está faltando insulina nos postos de saúde do Itaboraí. Isso é verdade, secretário? Não, não. A insulina é um medicamento que não está em palco. O que realmente aconteceu foi um desabastecimento de seringas para a insulina. Lógico que o medicamento só pode ser aplicado se tiver seringas, mas não foi a insulina que faltou. Agora, essa solução já foi resolvida. Ela aconteceu em função dos procedimentos para a compra da insulina, nós fomos em início do governo, e em função disso nós tivemos um desabastecimento temporário, de dois, três dias, mas a situação já está regularizada. Os portadores de diabetes já cadastrados no município, já tem disponível as seringas para aplicação no insulina. Já tem disponível as seringas? Já tem disponível. Então está aí, o senhor já respondeu, o senhor saiu, o senhor meleza aí, o senhor está ligadinho na 1340, está disponível, o senhor secretário de saúde, Itaboraí, o senhor Edilson dos Santos. Agora, secretário, a campanha de vacinação, como é que está a campanha de vacinação? Nós estamos hoje no segundo dia, é uma campanha que vai se estender durante essa semana, de acordo com a procura, a gente pode até prorrogar, mas o importante é trabalhar com dois grupos prioritários, as crianças e os idosos. Esses são os grupos que estão mais expostos ao vírus da gripe, e que devem procurar os nossos postos de saúde para se vacinar. Até agora, secretário, nós tivemos um posto de saúde futuro, nós fomos ver na Gabriela, no bairro Gabriela, em Manilha, e agora nós estamos aqui em Monte Verde. Serão dois que serão construídos, né? É, o posto da Gabriela é uma unidade que vai ser instalada, na realidade a gente está tirando uma equipe que hoje está no PSF de Aldeia da Praça, e trazendo para mais próximo da comunidade da Gabriela, que hoje tem que atravessar uma estrada para chegar até a unidade, para facilitar o acesso, humanizar o atendimento dessa população do bairro Gabriela. Aqui em Monte Verde, nós estamos construindo uma unidade nova, que vai substituir uma unidade alugada, que hoje está em condições precárias, e que vai melhorar o atendimento dessa região aqui de Monte Verde, e dos bairros do vizinho, uma unidade de grande porte, que comporta até duas equipes de saúde da família, dentro do projeto do nosso prefeito Eliu, de reorganização da atenção básica do município. Nós herdamos uma série de situações ruins, do ponto de vista da atenção básica, que aos poucos nós estamos colocando em ordem. Eu costumo dizer que na saúde, a gente troca a roda do carro com o carro andando, e a gente tem que apagar o incêndio e também planejar para o futuro. Dentro do planejamento que já vinha sendo feito desde o ano passado, nós entregamos no último dia 7 um tomógrafo do Hospital Desembargador Leal Júnior. É um hospital que há 20 anos não dispunha desse equipamento. Os pacientes tinham que se dirigir ao Hospital Alberto Soares, ou ao TV do Lima, em Niterói, em São Gonçalo, para fazer uma tomografia. Isso já é feito agora durante 24 horas, de domingo a domingo, no nosso hospital. Isso vai garantir um diagnóstico precoce, facilitando o tratamento daqueles traumas, principalmente em função da realidade, que nós vivemos de estar próximos de três rodovias, e também no diagnóstico clínico daquelas situações que dependem do tratamento imediato, como os AVC, definir se é hemorrágico ou esquema. Então, um equipamento importante, que foi entregue à população de Itamoraí, mostrando que nós estamos atacando em todas as frentes, tanto na atenção à emergência, quanto na atenção básica. Secretário, o Guido quer fazer uma pergunta, mas eu gostaria de parabenizar por iniciativa, então, de vir a público e falar que realmente o que está acontecendo dentro da cidade, principalmente na questão da área de saúde. Eu tenho certeza que nossos ouvintes ficaram satisfeitos em saber, mas o Guido quer fazer uma pergunta ao secretário. Secretário, bom dia. O prefeito Eliu Cardoso, agora nessa prestação de contas dos 100 dias, ele está fazendo várias prestações de contas, em vários segmentos da sociedade, e ele colocou, num determinado momento, que uma das prioridades do governo é a questão da saúde. E eu estive conversando com o prefeito, há pelo menos três semanas nós fizemos uma entrevista com ele, e ele me disse da preocupação desse inchaço, dessa população aumentando em decorrência das obras do Comperte, e precisa ser feito muita coisa na área de saúde. Eu quero saber se já tem essa estratégia, já está definido, o que vai ser feito em Itaboraí, para poder atender essa demanda crescente que está chegando em decorrência do Comperte. Bom dia, Guido. De fato, nós estamos extremamente preocupados com isso. Já no momento da transição, o prefeito me solicitou que iniciasse um plano de ação de médio prazo para atender uma demanda que já existe, que já é crescente. O município de Itaboraí hoje tem uma rede de atenção à saúde, hospitalar principalmente, 100% pública. E hoje o que a gente observa é que o nosso hospital municipal atende demandas oriundas do Comperte, situações de emergência, porque apesar daquele grupo de trabalhadores terem plano de saúde, eles não têm onde serem atendidos no município por nenhum hospital privado. Então isso é uma coisa que acaba intervindo na rotina do atendimento que já era prestado pela rede atual. Então a rede atual não é suficiente. Nós já temos alguns entendimentos com o ministro da Saúde Alexandre Padilha e com o secretário de Estado de Saúde, Dr. Sérgio Borges, para que nessa parteria nós possamos trazer para o município mais uma UPA, as clínicas da família, ampliar a atenção básica para que a porta de entrada para aqueles atendimentos de média complexidade possa ser atendido nessa área e investir também na ampliação do nosso hospital municipal. Nesse sentido, o prefeito já se antecipou antes mesmo da definição das estratégias do Ministério da Saúde e do Estado e nós estamos iniciando as obras de construção do nosso pronto-socorro infantil e nós hoje observamos que o atendimento está sendo feito em uma tenda em frente ao hospital. Essa tenda vai ser removida, vamos trazer para dentro do hospital o atendimento, ainda que de forma precária, uma instalação adequada para atendimento das crianças, retirar a tenda e imediatamente iniciar as obras de construção do pronto-socorro infantil. E a médio prazo, vamos estar investindo na transferência da maternidade para uma outra unidade onde a gente vai construir, vai implantar o hospital da mulher. Perfeito. Agora, o secretário, eu queria saber do senhor o seguinte, a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro está passando aí por um problema difícil, né, que infelizmente, praticamente todos os anos acontece, que é a dengue. Parece que alguém deixou de fazer o dever de casa e em consequência disso nós temos aí uma epidemia dentro do Estado de várias cidades, principalmente aqui na região metropolitana 2. Como é que está hoje o trabalho aí de prevenção, de combate à dengue, tratamento das pessoas, né, dentro do município de Itaboraí? É, o trabalho de prevenção foi intensificado a partir do mês de janeiro, assim que a gente assumiu o governo. Nós encontramos uma situação complicada com equipamentos quebrados, carros fora de combate, conseguimos recuperar isso para que os agentes de endemia tivessem condições mínimas de atuar no campo, né, no combate ao mosquito, mas já encontramos a epidemia se instalando. E aí foi necessário que nós investíssemos também na assistência. Com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, nós implantamos no Hospital Municipal um centro de hidratação com 10 cadeiras para que o paciente que chegasse ao hospital e tivesse necessidade de uma hidratação rápida pudesse ser atendido de forma imediata e separado até do atendimento comum, né. isso acabou nos trazendo o controle dos casos, né, uma melhor notificação para que a gente tivesse ideia de quais bases estavam sendo mais afetados e mais importante que tudo, antecipando a hidratação do paciente, nós evitamos o óbito. E aí a gente hoje pode dizer que com esse trabalho nas duas frentes, nós temos um grande número de casos, que ultrapassa dois mil casos, mas não tivemos nenhum óbito, o que significa que nós estamos conseguindo dar conta da assistência dessa demanda. Eu gostaria até de parabenizar, né, a Secretaria de Saúde de Itaboraí, justamente porque está fazendo um trabalho que é interessante, que é trabalhar com os outros municípios do entorno, né, porque a gente sabe que o mosquito não vai respeitar fronteiras e a Secretaria de Saúde tem feito um trabalho aí de prevenção junto com outras secretarias nos bairros de divisa, né? Com certeza, mas o último trabalho que nós fizemos foi com o prefeito Elio junto com o prefeito Neildo Molim, o senhor Gonzalo, fizemos um trabalho na divisa de Marambaia com a Polo 3, justamente para mostrar, né, além de mostrar que o trabalho existe, com isso nós quisemos mostrar, primeiro, isso que você falou, que o mosquito não tem fronteiras, e segundo, que esse é um momento que não pode haver partidarização. Nós temos que trabalhar em conjunto, autoridades, técnicos e principalmente a população. Quer dizer, essa parceria, na realidade, tem também a finalidade maior de mobilizar a população para que ela faça parte também desse combate junto conosco, já que o mosquito hoje, ele se domesticou, ele vai conviver conosco muito tempo, então nós precisamos que a população combata diariamente o mosquito também dentro das suas casas. Perfeito. Secretário, tem aqui pergunta de nossos ouvintes, na verdade, eles estão pedindo orientação, eu estou com dois ouvintes aqui, pedindo, o senhor falou no início que as pessoas que são portadoras de diabetes precisam fazer o cadastramento para ter direito a insulina, né? E como é que é feito esse cadastramento? Onde ela pode ir para poder fazer? O primeiro passo é que ela procure uma unidade de saúde da família ou um posto de saúde, né? Ele vai ser orientado pelo médico ou pelo enfermeiro. Se ele já tiver o diagnóstico firmado, ele vai ser orientado qual o melhor tratamento para ele, se é com medicação oral ou se é de fato com a insulina, na medida que ele tem a necessidade de um atendimento mais especializado, ele é encaminhado para uma de nossas policlínicas, onde ele é atendido pelo endocrinologista e aí se fecha todo o ciclo de tratamento desse paciente. Então, prioritariamente, ele deve procurar a unidade básica de saúde, onde é feito o primeiro atendimento, onde ele é cadastrado como, assim como a sua família, e diabetes é um diagnóstico que envolve o diagnóstico da família também e a partir daí ele passa a receber ou os medicamentos ou a insulina mais a seringa para que ele seja medicado e de fato tenha a sua doença controlada. Perfeito, Zé Carlos. Fala Guido. Zé Carlos, pode concluir aí? Posso? A minha tem alguma pergunta a fazer? Não, não. Foi muito bem esclarecido. Quero parabenizar apenas ao governo aí, atendendo o secretário e é isso aí, vamos em frente, vamos trabalhar. O Mi, eu estou vendo que o secretário está trabalhando muito. Eu acompanhei ele, aqui que esteve no posto de saúde aqui na PSS, no bairro Gabriela, que está sendo construído também, vai ser construído, e aqui em Monte Verde, um posto, por sinal, muito bonito aqui também em Malíria. É grande esse posto, não é, secretário? É uma unidade padrão, é uma unidade padrão dos padrões do Ministério da Saúde e na realidade a gente quer tanto humanizar o atendimento para o nosso usuário quanto para a equipe que aqui trabalha. A equipe também precisa de local adequado para poder prestar um atendimento adequado aos seus usuários, à população desses bairros que nós estamos. A equipe é Elianópolis, né? É, o Gabriel fala em Elianópolis, né? O gosto... É, Elianópolis é o nome do bairro. Muito obrigado por ter nos atendido a nossa reportagem aqui, né? Mais alguma coisa a falar? Não, eu só queria realmente agradecer, agradecer a você, Cé Carlos, a minha, ao Guido e dizer que vocês da imprensa, especialmente do rádio, têm um papel fundamental no nosso... numa base do nosso trabalho que é a educação e saúde. Eu vejo que nesse momento muitos dos nossos ouvintes aí da Rádio Tupi vão estar as donas de casa fazendo almoço, lavando a roupa, borrachinhos do lado, tendo a oportunidade de ter esclarecido, de aprender um pouco, né? Do que é preciso saber de saúde. Uma oportunidade que muitas vezes não consegue porque ele não pode parar. Mas ouvir o ouvido está pronto para ouvir. Com certeza, muitas donas de casa ligadinha no programa Mulheres de Fato da nossa Mia Malafaia. É isso, Mia? É isso aí, meu querido. Muito obrigada pela sua participação e conte sempre conosco, viu, secretário? Estamos sempre aqui de portas abertas para o senhor e quando quiser vir ao programa se sinta convidado. Eu agradeço e me coloco à disposição de vocês. Tá aí, Mia? Vou ficar direto daqui de Manilha no município de Itaboraí para o programa Mulheres de Fato. É com você, Mia Malafaia. Beijo, querido. Muito obrigada. É isso aí, gente. Falamos aí com o secretário de saúde de Itaboraí. E aí, Guido Mendes, o que você achou? Não, acho interessante.